e é isso aí você mais um vídeo canal de youtube isso nossa cidade de vinho minas gerais muita chuva vai cheia de água e vendeu de sexta-feira hoje é domingo continua chovendo as águas lá perto do calife lá no beira do pato válido tito vem ali também pela ponte muita água nos mercados que mora que tem comércio na beira do rio já tirou as mercadorias dos nossos mercados aqui do mercado carvalho já tirou já as mercadorias que a água invade lá todo ano é terceiro ano seguido o prédio aqui mais alto 20 andares de prédio aqui na praça ao lado da prefeitura nossa igreja mais uma vez a praça o latiamento novo lá em cima vou dar um zoom aqui prazer aqui mostrando a vagem aqui de vinho minas gerais a vagem está cheia 3 dias chovendo a gente está abaixando as águas aqui ano passado a chuva veio perto do rodoviário quem é do divino aqui da região sabe onde as enchentes trouxeram água até perto do rodoviário do rodoviário esse ano graças a deus não foi muito forte em gente não vou dar um zoom aqui zoom zoom fazer a lagoa mais perto a vagem lotada de água você do divino que mora em volta redonda rio de janeiro apesar da chuva essa enchente forte graças a deus está tudo sob controle a prefeitura pôs um carro municiário na rua aqui quem tem seus animais na beira do rio quem tem comércio quem mora dá um jeito de abrir a barça está lotado de água e a mangueira do neném neto e as montanhas de minas gerais prédios prédio nossa igreja nossa matriz o arranha-céu ali ó prédio ao lado da prefeitura tem outros prédios também mas é isso aí é um panorama para vocês de vindo toda região vocês do canal do youtube aí dá um like aí as enchentes aí como é que tá o lado de lá de são paulo rio de janeiro rio grande do sul quero mandar um abraço para o boquinho de cobra alô boquinho de cobra tô acompanhando você que só na nação tô gostando de ver tá muita muito bem marco brasil galvão bueno romário fica com deus fica esse panorama aí ó tá na piscina na paia não sei que é divino e mora que mora em outra cidade curte nós no canal aí paulo roberto recente dia a dia na roça o quintal do meu rancho aqui pede a boticába baranda terraço roupa do varal o panorama da rua que eu moro nela aqui o panorama da rua que eu moro nela aqui e vai pra cima ni o campo detach e aí e aí O carro aqui do Cristiano, ali do Cristóvão de Oliveira Braga, tem um panorama da nossa rotina. O carro vermelho. O Luiz Lourenço de Lima, um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Mais uma vez, um passarinho. Avião. Avião marvado. Avião fica querendo pegar os passarinhos. Avião. 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 Avião.